Olá gente! Hoje eu vim começar um vlog aqui pra vocês. Hoje eu tô aqui na casa da Isadora, minha amiga. A gente vai na festa do irmão dela, vai ser numa chacra. E tá eu, a Ana Jota, a Manu e a Isadora. E parece que eu tô com a olheira, mas eu não tô com tanta assim. Enfim, deixa eu ficar aqui. Aí, a gente tá se arrumando, vou gravar um pouquinho mais pra vocês. E amanhã tem o aniversário da minha irmã. E eu não tava olhando pra câmera de novo, desculpa. A Ana Jota, a Ana Jota agachada, olha isso. E aí a gente vai se arrumar. E aí amanhã tem o aniversário da minha irmã. E é isso aí. Olha o olho dela! E aí a Ana Jota. Oi! Metade do meu... Calma, dá licença. Deixa eu passar reino. Olha ela, gente. Linda! Minora, moleque! E aí a Ana Jota! Boa tarde, boa noite. Olá, gente! A gente já está pronta, a gente tava assistindo Gossip Girl E aí... Agora a gente já tá pronto, a gente já tá saindo da casa do Isadora São nove e meia E eu vou mostrar meu look pra vocês Ó, gente, meu look é este aqui É um vestidinho que eu mostrei pra vocês no vídeo Essa blusinha Meu sapatinho Eu vou com esse brinco aqui, ó Gente, olha o tanto que eu furei, cara Eu fechei a ureba Olá, gente! Olá, ó É, eu já cheguei aqui em casa A gente passou no McDonald's Cheguei em casa, era uma e meia, mais ou menos Já tirei a maquiagem, já comi, né? Porque a fome era enorme Tava morrendo de fome E eu gravei bem pouco da festa Porque não tava muito legal a festa Pelo menos pra mim, pelo menos pra mim Não me agradou E eu tava cansada E amanhã tem mais vlog pra vocês, tá? Eu vou gravar o aniversário da minha irmã E eu tô caindo de sono, sabe? Tô tipo, ah, ah, sonha E durmão bem E até amanhã Beijão Bom dia, gente! O meu pai e minha mãe já foram arrumar as coisinhas da festa Vai ser na minha avó, vai ser almoço E eu tô aqui em casa Nossa, não tava olhando pra câmera, foi mal Eu tô aqui em casa fazendo umas coisinhas que eu tenho pra fazer Aí já já eu vou me arrumar e vou ir pra festa Vou lá ajudar eles antes também E aí eu vou filmando pra vocês Eu tô com essa cara maravilhosa de quem acordou agora E é isso aí, é? Eu tenho que estudar ainda Não sei o que eu vou fazer Mas enfim, isso a gente resolve Mano, eu baixei umas músicas muito legais Eu não paro de escutar, velho Não paro de escutar Eu quero mostrar pra vocês Caso vocês queiram saber Deixa aqui nos comentários Porque são muito legais Pelo menos pra mim Eu adorei essas músicas E aí agora eu vou escutar fazer as coisinhas Que tem pra fazer Que é, tipo, arrumar a minha cama, né? Ótima coisa pra fazer Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E, gente, eu já tô pronto. Na verdade, a Elenita tá aqui. Oi, gente. E eu vou mostrar meu look pra vocês. A gente já tá indo pra festa da minha irmã. A gente vai nadar. E é isso aí. Vamos. Olha, gente. Esse aqui é meu look. É um vestido longo, assim, super normal. Eu tô com uma rasteirinha. E a foto dele é aberta. E aí vamos lá pra festa com a gente. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Vai millerina na nota? Uuuu! Onde você? Como é que é? É! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A gente vai nadar agora gente, as meninas já chegaram, a Isadora, a Ana Jota, a Manu não vai aparecer, e é isso ai, ai bosta, um bazon, um bazon, que merda, seu lar tá novo, ela nem viu, então gente, nossa só fala então, eu já gravei o vlog, na verdade, minha amigas estão indo embora agora, acho que agora são 5 e pouco, qual é a Ana Jota, 6 e pouco agora, e ai a Helena já foi embora, e minha bateria vai acabar e quando chegar em casa eu gravo mais pra vocês, beijos. Então gente, vim falar pra vocês que esse foi meu final de semana, aniversarinho da minha irmã, as festas, tals, e ai curtam o vídeo, tá, se inscrevam no canal, e muito obrigado por tudo, porque meu canal anda crescendo bem rápido, e espero que vocês tenham gostado, tchau!